Olá amigos do meu canal, no YouTube, no Facebook, no Instagram também, tudo bom? Hoje nós estaremos aqui para fazer essa transferência aí, ó, dessa isca pet para essa caixinha branca aí, tá? A gente vai fazer essa transferência, a nossa abelha já tá aí. Vamos retirar aqui esse bico e passar pra cá, pra botar aqui nessa nova caixinha, onde vai ser a sua nova morada agora. Então tá aí, ó, já tá aí, vamos fazer essa transferência, passar pra essa caixa racional. Aí a movimentação delas, tá bem forte, a gente trouxe da mata já tem alguns dias, mais ou menos uma semana, que tá aqui no lugar onde vai ser definitivo, pra ficar elas aí, ok? Então agora, sem mais, vamos aí pra fazer essa transferência, tá vendo aí? Tá bem cheia, quase até o topo, ó lá, mais da metade, um pouco na isca. A gente já desembalou ela aí, pra adiantar, beleza? Então vamos começar aí, a abrir essa isca. Já é uma isca que já foi reutilizada aí, então a gente abriu o tampão em cima, como é que tá aí por dentro. Então é isso amigos, a gente já tá aí, mostrando pra vocês aí, bastante alimento dentro na isca. Mais da metade. Então a gente já passou aqui pra caixa racional, botou o bicozinho delas aí, elas já estão retornando aos poucos, reconhecendo aí a sua nova moradia aí, transferência feita. A gente vai tá mostrando daqui a pouco aí, como é que é, elas estão. Mas vamos deixar ela desestressar um pouco, retornar aí, tranquila, pra sua nova moradia, acompanhar aí um pouco essa chegada delas aí na nova morada. Retornando, reconhecendo aí a sua nova morada. Então é isso aí, elas já estão mais tranquilas, já estão aí mais acomodadas, né? Agora estão aí já refazendo a sua entrada, estão bem mais tranquilas. Já passou aquele alvoroço da transferência, de acomodação, ok? Agora estão aí fazendo já, refazendo o seu pitozinho, seu canudo de entrada. Falou? Agora vamos mostrar uma outra parte das nossas abelhas aí na caixa racional por dentro. Vamos ver? Então é isso, amigos, vou mostrar por dentro agora, pra vocês verem. Tá, como é que está? Tá bonito, tá ainda meio bagunçado, que elas estão se reorganizando aí. Estão trabalhando bem aí, ó, bastante movimento. Temos o ninho, aqui já é o sobrininho. Temos alguns potes de mel, de pólen ali nos cantos. E elas estão se reorganizando aí, reestruturando a sua colmeiazinha. A abelha já está aí, são muito trabalhadeiras. Rapidinho elas fazem aí o seu trabalho de manutenção, limpeza, organização e construção, reconstrução aí da sua colmeia. Sua nova colmeia agora, né? Nessa caixa racional. Então elas estão aí, ó, movimento pra lá, pra cá, trabalhando. Elas são implacáveis. Já tá aí, são umas abelhas especiais. Muito trabalhadoras. Aí tem algumas filhotinhos lá dentro. Elas estão aí, desenvolvendo bem. Falou? Vamos deixar elas quietas aí pra trabalhar tranquila, não estressar mais. Vamos só acompanhar um pouco mais aí essa movimentação maravilhosa. Essas abelhas que eu considero, essa abelha já tá aí. Além de ter um mel excelente, muito gostoso. Elas são especiais. Elas são muito trabalhadoras aí fazendo a sua reconstrução de entrada. Alguns lugares chamam de canudo de entrada. Outros lugares chamam de pito. Então é isso, amigos. Aí após um dia de transferência, hoje é o dia seguinte. Elas estão aí, ó, trabalhando. Refazendo, como eu falei já, sua entrada aí já tá bem adiantada. Como vocês podem ver, já tá já começando a fazer ali o canudinho. Ok? Então vamos acompanhar aí essa maravilha. Essa abelha já tá aí, aí é um som de uma música. Então é isso, amigos. Hoje nós já temos aí três dias de feita essa transferência da nossa colmeia, da nossa abelha já tá aí, da transferência. Pra caixa racional. Aí já podemos ver elas já trabalhando, mais tranquila. A estrutura ali já da entrada delas aí. Já tá bem mais avançada. Já tá já o túnelzinho aparecendo ali. Ó, pra vocês verificarem aí. É, ó lá. Ó, o túnelzinho como é que já tá bem estruturado. Já tão bem adiantada, né? Então é isso, elas são muito trabalhadoras e a gente vai agora mostrar por dentro pra você ver como já está a organização delas aí após três dias de transferência. Elas são fantásticas. Elas trabalham muito rápido, desenvolvem muito rápido. Já tá aí, é fascinante. Vamos ver então como elas estão formadas, né? Agora, após três dias, a estrutura por dentro aí. Tá bem organizada e já tá um processo bem tranquilo. Já estão aí avançando, sua estrutura subindo pro módulo aí do sobrininho. Temos ali, como vocês podem ver, a hipótese de mes, mais pote de mes ali, né? Elas trabalhando nessa estrutura aí. É, aí, aí. Novos potes de mes, muito bonitos, né? Estrutura aí. Propolizando já o acetato aí. Pra defesa nela, toda em volta do acetato já tá propolizado. Então, nós estamos vendo que elas são eficientes no seu trabalho, né? E a jata aí, a gente até redundante tá falando muito delas, que elas são mais abelhas excelentes. Então, vamos curtir um pouco aí essa estrutura da colmeia dela aí por dentro, ok? É isso, amigos. Vamos finalizar, então, aí, o nosso vídeo aí, tá? Finalizando aí, mostrando aqui nossas plantinhas que nós temos aqui. Mirra, é fruto de sabiá, é astrapeia, mutre, várias plantinhas aí, melifras e ricas aí em fonte de pólen, nécta, ok? E a gente lembra pra vocês que não se esqueça aí de deixar o seu like, tá? Compartilhar o vídeo aí com os amigos. E não esquecer também de fazer aquele comentário que é muito importante aí pra gente, pro canal, tá? Que é relevante aí pro YouTube, pra eles poderem aí estar sempre indicando a gente aí, nosso canal, ok? Então, a gente agradece a todos aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreva aí também, ok? Ok? Acione aí o sininho pra estar sempre recebendo notificações nossas e vídeos novos nossos, ok? É isso aí, amigos. Obrigado e até a próxima.